O Milton Leite complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Alô amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Fluminense e Flamengo. Começa o jogo. Jadson. Saiu pela lateral. Juan. Mace para frente. Arremesso lateral. Ele tenta encontrar alguém para receber. O assistente já apontou ali posição avançada e impedimento. Qualquer decisão para esse lance é discutível e compreensível. Não dá para crucificar nem elogiar a arbitragem. O goleirão mandou lá para frente. Ele está carregando a bola sozinho. Alguém tem que ir para ali para ajudar. Olha que cruzamento. Olha que cruzamento, Diego! Olha a lambança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase! Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Jadson. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Olha o cruzamento. Agora ele já mandou a bomba. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Jogada pela lateral. Vai para o meio da área. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol do Flamengo! Está aberto o placar. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a fieza do cara tendo para marcar o placar. Flamengo saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Bela jogada. Pelo alto agora. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Saltou e tocou de cabeça. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Procurando opções para o passe. Perdeu a bola para o cara correr. Escapou legal. Lindo lance. Cruzou. Por cima. Subiu. Desviou. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Gol é aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. A bola são dois de um lado e nada no outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Tomou a bola na hora certa. Tentou o companheiro mais adiantado. Jogson. O Flamengo está em vantagem no fim do primeiro tempo. Cansou ali, pertinho da banderinha. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Jonas. Diego. Ele tenta encontrar alguém para receber. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. A vantagem é de quem tem dois a zero no primeiro tempo. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Jonas. Por cima da marcação. Passou muito bem pelo alto. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Vai passar voando ali pela direita. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. A bola está vindo. Subiu alto demais. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton, mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas recuando tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Ah, Milton, chute de meia distância, de longa distância, até tiro de meta. Fica tudo dentro da área. Às vezes o goleiro nem vê a bola. Então se atrai o adversário, é sempre um perigo. Marca um pouquinho mais à frente. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Tentou o passe por cobertura. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. Ele prefere recuar a bola. Diego, nem os carrapatos que não desgrudam dele hoje. Que pôde aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Belo controle de bola. Procurando opções para o passe. Vai meter para o gol. Arriscou. Gol! Um chute de longa distância. Uma finalização espetacular. Que categoria, hein? Com três gols na frente, já dá para comemorar. Uma bola forte, cheia de efeito. Não tinha como o goleiro evitar. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Do gol. Agora no placar, 3 a 0. E começou a chuva, hein? Como havia o previsto. Perdeu a bola para o cara correr. Capricha no cruzamento. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo ficaria irritado com esse lance. Tanta gente na área, um cara cruza errado. Tem que abrir a jogada na esquerda. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Parado. Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O cara estava pregado, então. Tinha mais como continuar se arrastando. Por boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnico. Jadson. Mandou a bola para o ataque. Passe para frente. Jadson está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Por cima da marcação. Foi bem ali na defesa. Aí não. Tem que jogar lá para frente. A posição é de foguete. Defendeu o goleiro. O time está fazendo agora a sua última substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto. Lógico arriscado aí. Lá vem a bola. Chegou o gol para a certa. E não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Isso é que é a exibição de gala, hein? Que show de partida.